E era noite de lua quando ela apareceu Os seus olhos brilhavam como as estrelas lá no céu Com seu sorriso tão manhoso e o seu jeito encantador Eu não sei bem o que aconteceu, mas ela me enfequiçou Dançamos reggae a noite inteira sem parar E a alegria estava sempre fluindo no ar Nós conversamos sobre a paz e os sentimentos do coração Eu sei que foi Jack que mandou você pra me tirar da solidão Oi minha morena Ai como é bom o seu calor Minha morena O teu jeitinho me encantou Minha morena Ai como é bom o seu calor Minha morena O teu jeitinho me encantou E foi tão bom te abraçar Senti você perto de mim E o teu jeitinho de sorrir Me fez logo delirar Foi minha morena Foi minha morena Eu nunca mais vou esquecer Porque aquela noite está em mim Eu não consigo te esquecer Você me fez sentir tão bem E devolveu a minha paz Eu só queria poder ficar com você um pouco mais A minha vida eu vou levar E o meu destino eu não posso mudar E o meu destino eu não posso mudar Nos meus sonhos ou em qualquer lugar A gente pode se encontrar Foi minha morena Ai como é bom o seu calor Minha morena O teu jeitinho me encantou Minha morena O teu jeitinho me encantou O teu jeitinho me encantou E foi tão bom te abraçar Senti você perto de mim Senti você perto de mim E o teu jeitinho de sorrir Me fez logo delirar Oi minha morena Ai como é bom o seu calor Minha morena O teu jeitinho me encantou Minha morena O teu jeitinho me encantou Ai como é bom o seu calor Minha morena O teu jeitinho me encantou Minha morena Minha morena Minha morena Minha morena E nós sonhamos em um dia encontrar Uma natureza real Com a beleza de se admirar Com rios, florestas e o mar Toda beleza irá se expandir Por todo esse país E o povo irá relaxar Com a beleza de se admirar Temos a alma arrastar Queremos o amor que arrasta Pare, pare, nosso criador Flores se abrem ao sol surgir E as coisas boas irão fluir Assim como as chuvas no sertão Que brotam verde por todo o chão E a maca cheira Cheira Mais que o feijão E a batata Doce Que rama no chão E brotou uma planta Lá no sertão Com cada belota De bater no chão E brotou uma planta Lá no sertão Com cada belota De bater no chão Eu sou nordespino Eu sou lutador Trato essa terra Com muito amor Sou nordespino Eu sou lutador Eu sou cabra, safada E namorador E nós sonhamos E onde ia encontrar Uma natureza real Uma beleza de se admirar Com rios, florestas e o mar Toda beleza irá se expandir Por todo esse país E o povo irá relaxar Com a beleza que se admira Temos a alma Queremos amor Te arrasta, fari Nosso criador E as flores se abrem Ao sol surgir Assim como as chuvas no sertão Que brota o verde Que brota o verde E por todo o chão E a maca cheira A neguinha cheira Mais que o feijão E a batata Doce Que rama no chão E brotou uma planta Lá no sertão Com cada belota De bater no chão E brotou uma planta Lá no sertão Com cada belota De bater no chão Eu sou nordestino Eu sou lutador Trato essa terra Com muito amor Sou nordestino Eu sou lutador Cabra safado E namorador Vamos lá! Tchau! Dá uma racha! Vamos quebrar, galera! Tchau, lá, 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 lá Oh, oh, oh Tchau, lá, lá, lá Oh, oh, oh Tchau, lá, 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 lá Oh, 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 oh Eu tenho o direito De livre expressão Eu vim na Constituição Eu quero os seus direitos De cidadão E agora preste atenção Porque a polícia Quando chega é batendo Não quer saber Nem o que a gente tá fazendo Vem com esse papo De querer investigar Mas que a verdade Querem apagar Pra fumaça Embora! Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Mas apagar a camada Deixa pra lá Eles em paz Eles estão querendo apagar Fabiano! Eles estão querendo apagar Eles em paz Mas apagar a camada Deixa pra lá Deixa pra lá Será que um dia encontrarei a solução A paz já fluindo em casa A paz já fluindo em casa Coração Porque se Cristo não guardar essa cidade Toda polícia está trabalhando em vão Já tô cansado de ser revistado Como se fosse um traficante ou ladrão Mão na cabeça Mão na cabeça De joelho e documento E um revólver Engatilhado em suas mãos Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Eles em paz Mas apagar é da massa Deixa pra lá Será que um dia encontrarei a solução A paz já fluindo em casa A paz já fluindo em casa Coração Porque se Cristo não guardar essa cidade Toda polícia está trabalhando em vão Já tô cansado de ser revistado Como se fosse um traficante ou ladrão Mão na cabeça De joelho e documé E um revólver Engatilhado em suas mãos Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Se a plaga é da massa Deixa pra lá Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Eles estão querendo apagar Eles em paz Se a plaga é da massa Deixa pra lá Ele se vai, não quer ver mamãe Ele se vai, não quer ver mamãe Ele se vai, não quer ver mamãe Deixa pra lá Ande sempre ligado, meu irmão, não vacile não É, aí galera Você que tá de cima, se ligue na saída Aqui dentro é nenhuma, mas se ligue na saída Porque os homens não tão dando mole pra ninguém não Cuidado com o baculejo, viu? Tchau, Rastafan! Só andava chapado dizendo que era o tal No bolso ou na carteira nunca arriava umbral Quando foi chegando bem perto de sua casa Os homens da PM dando aquela embaçada Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, engole a vaga Olha o baculejo, dispensa a vaga Olha o baculejo, engole a cabeça Aquela atitude me deixou muito revoltado Eu nunca vi tanta malícia Escondida em um só soldado Já foi puxando seu revólver E apontando para mim E com maldade no olhar Ele gritava bem assim Vamos embora, espace! Olha o baculejo, mão na cabeça 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 Mas se quer ter sucesso Pra seguir só o que é certo Não fique nas esquinas Fumando brau até amanhecer Por causa de um simples baseado Os homens podem te prender A minha cara e a sua Não foi feita pra ninguém bater, não Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, dispensa a vaga Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, mão na cabeça Se liga meu irmão Dispensa logo esse murrão Se liga de repente No seu bolso pode ter semente Se liga Emmanuel irmão Oi, no teu bolso tem tareu Se tu for pego desse jeito Tu nunca mais vai ver O céu rea Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, vamos nessa Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, mão na cabeça Se liga meu irmão Dispensa logo esse murrão Se liga de repente No seu bolso pode ter semente Se liga Emmanuel Se liga Emmanuel Oi, no seu bolso tem tareu Se tu for pego desse jeito Tu nunca mais vai ver O céu rea Olha o baculejo, mão na cabeça 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 É a polícia militar de Alagoas Alô, geléia! Segura só a bateria Só a bateria, só a bateria, percussão agora Só a bateria, percussão Quero ver o espaço cantando pra sair no CD Vamos lá Olha o baculejo Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo, mão na cabeça Só você, só você Olha o baculejo, mão na cabeça Olha o baculejo Olha o baculejo, mão na cabeça Alô, galera da Cava da Onça Blue, Dudu e Helga E mais uma rapaziada que acompanha aí Falou! Vou ver o baculejo Obrigado.